Você saiu a letalidade? Yep. Uh, não perdi no CS. Ah, perdeu com a tapa! Ok, a vida top. Meu Deus, meu time vai se matar. Cara, meu Heimer tá muito nerfado, cara. Que que é isso, gente? What? Eu amo esse herói, mas é impossível, chat. Vira nele! Cara, olha a vida desse cara no mid. Eu não consigo matar ele, porque meu herói é uma merda. Ele não tem dano. Se eu fosse uma Arya, ele tava morto. Uma Zoe, qualquer coisa. Ah, Errei Stone. Não! Legal. Caralho. Esse Saiu... Tá fidadinho. Mano, esse cara vai fidar o Saiu em letalidade. Ele vai dar IK em todo mundo, mano. Bom, pelo menos eu peguei duas barricadas mid. Eu tô feliz. Ok, a Vi pegou o Aroldo e tem um suporte parado aqui na minha lane. E o nosso top tá morto de novo. Bom, pelo menos eu acho que ele ultou o cara certo dessa vez. Nice, mataram o Top Foggy. Acho que eu consigo pegar essa barrica agora. Será que eu morro pro do pra ele? Nice, peguei. Eu ultei só pra pegar a herói, foda-se. A gente volta um minutinho, rapidinho. Tá, mas eu preciso do base e gastar meu Gold. Que divertido, cara. Ah, pelo menos eu peguei meu item. Tá bom, cara. Eu tô 0-2, mas eu tenho mais Gold que ele. Eu peguei 3 barricadas. Bom, a nossa botina tá bem também, tá vendo? Eles estão com 20 CS up. E eles pegaram 2 barricadas. Tá bom, tá ligado? Quer dizer, podia tá melhor. Podia ter uma kill, né? Mas o meu champion é uma merda. Ele não dá dano. Não dá dano. Acampa mais, lixos. Meu Deus, os caras pegaram o meu Gold. Pegaram o meu Gold, cara. Uh, acertei um bom bagulho, hein? Acertei um bom W ali no Hakan, cara. Mata os caras! Nice! E bot lane poggers. Esse Bordakaz morreu de novo. E aí, o Bordakaz não consegue segurar? Um sai em letalidade? Faz armor aí, imbecil. Tem uma via em algum lugar aqui, cara. E aí, o Bordakaz é só que você está. Seu efeito! E aí, o Bordakaz é só que você está. E aí, o Bordakaz é só que você está. Não deixe esse pedra. Só que pedra. Esse jogo vai ser muito difícil, mano. O nosso top lane, o cara tá na Disney, tá ligado? O cara te seletar em outro mundo, cara. Além de ele feedar, se saiam, o jogo vai ser difícil, mano. A gente vai perder outro Drake, chat. Mano, pelo amor de Deus, não deixam mais um Drake pra eles, cara. O que o Mordercarser fez, cara? Não deixe o Drake, pelo amor de Deus, vai ser o terceiro Drake deles. Ah, meu Deus, não é possível, mano. Ofa, Deus é pai, cara. Deixa eu dar cover aqui no mid. Nossa, eu dei exaustes nele, mesmo assim matou. Ai, se matei um? Meu Deus! Caralho, ó! Ajuda eu aí, mano! Gente, eu tô jogando tão bem! Enquanto isso, no mundo da Disney... Alguém tem que puxar top, para de reclamar. Sim, né? Tadinho dele, né, cara? Ele só morreu cinco vezes pro Sion na lane. Coitado, né, cara? Ele é só um Mordercarser. Ó! Ó lá, viu, cara? Ele joga tão bem, cara. Tadinho dele, né, cara? E mesmo assim, eu me sinto... Varo, gente. Eu vou ter que desce. Não leva o Inibitor, cara. Não leva! Inibe do mid, cara. Vou esmagar todos vocês! Nossa, mano! Esse jogo vai ficar injogável agora, mano. Isso, agora o Baron é deles. Ai, caralho! Gente, nunca leva Inibitor. Do mid. Eu não preciso nem entender o porquê, cara. Só não leva, cara. Nossa, mano! Eu tô morto aqui, cara. Ok, eu tô vivo. Meu Deus, o dano que eu dei! Rouba! Obrigado, cara. Nossa, graças a Deus, mano. Deixa eu ver o que eu faço de item. Mano, eu avia, tem... Segurando outros itens! Gente, para de levar o Inibitor do mid aos 20 minutos de jogo, cara. Tipo, é muito ruim, cara. É muito ruim. Tipo, a única coisa que você faz é dar gold pro inimigo. Deixa eu levar a T2 aqui. Eu tô pingando na T2, mas tá difícil, cara. O que é isso? O que é isso? Eles matam o mid, pelo menos? Mataram, nice. Não, vai ser Baron deles de novo, cara. Por quê? A gente vai ter que defender mais um Baron, não. O Modern Castle tá splitando o bot. Ele não vai dar TP, cara. Dá TP! Outro alguém, cara. Outro, nice. Meu Deus do céu, cara. Morri. Flash, ok. Bom, pelo menos a gente parou o Baron. Nossa, parou o Dash, manta! A onda da Nami parou o Dash, cara. Fez o Drake, pelo menos. Ok, nice. Fez o Drake. Ele tá sem flash, esse cara. É melhor do que vixinhos aqui, a Greta. Nice, 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 nice. Ué? Ué? What the fuck? Que isso? Eu não tô conseguindo clicar, mano. Gente, o que é isso? What the fuck? Vem aqui, Rumble. Vem cá, cara. Vem. Vem, seu idiota. Morre aí, seu merda. Ou não, eu tô indo só e vivo. Acho que dá pra dar GG midi, hein? 30 segundos é bastante tempo, cara. O Rumble tem um teammate ainda, né? Mas que tem dominador de comum? Hum, é menor do que a Greta. É, não se errou para ser... Amor. GG, cara. Easy game, cara. Eu ainda acho que essa vida tava dando ghost, cara. Ela foi direto onde eu tava ali, cara. Mano, por que que o bagulho tava cancelando quando eu tava clicando? Hammer tá fraco? Hammer tá super fraco, cara. Hammer bonecão? A sua bunda que é bonecão, cara. Tava dando ghost mesmo. Tava no seu time. O cara é horrível. Olha lá, viu? Tava no seu time.